A Bélgica e Inglaterra medem forças esta quinta-feira em Kaliningrado para discutir o primeiro lugar do Grupo G. O duelo não promete emoções fortes porque as duas equipas, com igual número de pontos, já estão apuradas para os oitavos de final. Um empate poderá fazer com que a primeira posição seja definida pelo critério das advertências, mas Harry Kane, que ultrapassou Cristiano Ronaldo na lista dos melhores marcadores, faz parte do coletivo inglês. Se se consegue manter um jogador como Harry Kane sem marcar é porque está concentrado e está a fazer bem o trabalho defensivo. Estou certo que vai acontecer, como digo, estou certo que Gareth Southgate e Inglaterra vão procurar o melhor para a equipa. Se tiverem de substituir os jogadores, se tiverem de usar Harry Kane ou não, é uma coisa que não conseguimos controlar. O selecionador belga sublinhou que os Red Devils conhecem bem os ingleses da Premier League. As duas equipas deverão poupar jogador-chave, ainda que os ingleses ambicionem chegar longe depois de várias eliminações nos últimos anos em grandes torneios.